A porcaria na quarenta e oito já vai começar A novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Tu vim pelas paredes contando o tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a voltar Novinha, novinha do setembro Vai sentar em cima da minha vida Vai sentar em cima da minha vida Senta calceta, relaxa novinha Senta calceta, relaxa novinha Senta calceta, relaxa novinha Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Tu vim pelas paredes contando o tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a voltar Novinha do setembro Vai sentar em cima da minha vida Vai sentar em cima da minha vida Senta calceta, relaxa novinha Senta calceta, relaxa novinha 994489, você também é É só BATAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANAPANANAXRERECA É só BATAPANAPANAPANAPANAPANAPANAM SHERRECA